Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, interessados em estudar fora do Brasil, já têm à disposição 11 instituições de ensino em Portugal, que são parceiras do Exame Brasileiro. O convênio com instituições portuguesas teve início em 2004 e é considerado um passo importante no reforço da cooperação entre os dois países em diferentes áreas científicas.